Só pra começar né mano, fazendo rima agora eu vou somando Vou te explicar, fazendo rima true Cê vai entendendo que eu já vou desenvolvendo Vou mostrando pra você que agora eu vou te notar É que hoje eu vim determinado, arrombado Faço pra você que você não faz zap Fazendo rima você deve usar crack Meu olho é de Midas, não faço sinal de zap Pode passar, cê sabe que eu chego no improviso Seu coisa foi mais forçada que o cara tentando achar o grito Então presta atenção, eu vou falar Eu acho que hoje só seu fone não vai adiantar Porque cê sabe que eu venho com tudo, você tem o flow pra mostrar Mas quando chegar no móvel, qualquer um não entendeu Cê sabe é improviso, a sua blusa tá escrito Faça dinheiro e não amigo, cê sabe A cara do meu parceiro Gordão Gordão? É o olho de Midas Realmente cê pegou essa lá no Wikipédia É o olho de Midas, cê é tão de Midas Quando ele olhar pra mim faz favor, mano Não faz uma média Demorou meu tuta É o olho de Midas fazendo aqui nessa enquete Porque ele é de Midas, porque ele é de Midas Seu olho é de Midas só porque ele não se mexe Mano, vai vendo aqui que eu falo que você aqui não tá fú Do jeito que eles gritam pra você Percebi que na plateia tem o verdadeiro bonde da Juju Bonde da Juju O que vai vendo aqui eu grito? O Cleó, o Cleó, o Cleó, o Cleó Ó que dói então, mano, dessa vez então eu já sei O Cleó, pra você eu aperto ok Ok, ok, tudo bem no caminho Falo ok mesmo, cê tem cara de uma Zé Polvinho Samba neles Pode pá, cê sabe que eu chego nessa fita, mano Aqui eu não sou sua amiguinha Como que eu tenho o bonde da Juju na minha plateia Sendo que desde a primeira vez que eu colei Eu colei sozinha, então não faz sentido, mano Cê sabe eu vou falar Aqui não tem nenhum que contra-argumentar Porque cê sabe que eu chego nessa fita Não adianta pensar lá, passar a palavra e só falar mentira Aí, aí É, help me É isso que vocês procuram criar um beat Faça dinheiro não, amigos Só que sinceramente agora na minha frente você breca Fazendo rima você vai melar cueca Dinheiro não, amigos Solidão me fez poeta O que fazendo rima você sabe que eu é que faço Cê veio sozinha, ficou de ladainha Tô no campo sozinho, só que eu sou jogador raro Melhor cê tá pegando, né mano Curtou o beat, só que eu sou missão Aê família, barulho pra isso da Boutri No botão E aí dobrou assim, mas pela ordem da volta Botem em dois, o terceiro que vocês acharam mais razoável Palminha, tá bom? Barulho para Gordão Barulho para Ju Barulho para FLP Barulho para o bate e volta Botar barulho para a Ju E aí, você vai melar cueca E aí, até a última, cara? E aí, até a última, cara? E aí, então eu chego depois logo menos naquela, né? 30 segundos. 30 segundos? Tá bom. Quem começa? É que eu faço todo mundo levantar a mão em um minuto? Quem já ouviu MC Maza, Swag, meu bote cancela, joga a mão pro alto. Meu Deus, mano. Depois Swag, eu já te avisei. Sem maldade. Sem maldade, quebrada. Só é que eu já te avisei. Caralho. Solta o beat, hein, ô. Olha que ele bate as crianças. É o pino brinca, pai. É o pino brinca. Deixa eu logo com o time do MC Maza. Deixa eu logo com o time do MC Maza. Deixa eu logo com o time do MC Maza. Uh! É, é. Tá bom, né? É, hein. Tem cá, ele pingou, enfim, ó. Caio! Tem mais milagros, ó. Pau, tá bom. Ele é morreu, hein? Que é o vinho? Ele é morreu, hein? Quer dizer? Gente. Imagina, é pra frente. Fim, ó. Foi. Fim, ó. Fim, ó. Podem se... Fim, ó. Fim, ó. Fim, ó. Só pra você entender, mano, que eu já vou rimando Mostra pra você que você nunca foi insano FLP, rimando com proceder Cê sabe que agora maluco vai te matando Bonde da Juju, eu vou te explicar Só que fazendo rima de você eu tenho dó É o bonde da Juju, que festa custa Fique, você já pôde, goró e baforô, loló Esse louco cortando igual você Vai entendendo tudo, só que eu já vou rimando Mano, você sabe que agora você nunca tem como proceder Rima pra entender Pra melhor uma notícia não tem proceder Cê vai perder, cê não tem o que dizer Porque cê tá usando O mano é muito louco De verdade, é mó cabreiro Sorte que ele tem nessa vida É que na batalha não pode citar o terceiro Se não Tava ferrado, tava ferrado, tava ferrado Esse mano na minha mão se pá Que eu fazia um estrago Mas pensando bem, pensando bem Cê que agiu como escroto Fala a verdade, cê que errou Tudo que ela é clave O erro na costa dos outros Assume, assume Assume o pior Colocar tudo aí no seu nome Porque não assumiu o pior Não era você que batia no peito Que é o cão Sujeito homem Calma, gordão Que eu já vou rimando, mano Você sabe que agora no freestyle Não já vinga Sinceramente não minta Não pode rimar terceiros E não é essa Suazinho e mais de quinta Vai se foder Rima pra entreter Cê não tem Cê nem tá Cê não trepe Cê vai entendendo, mano Que você é moleque E no fim dessa batalha Fica na sala do Armex Rima de quinta, meu mano Não entendi Minha rima não é de quinta Não é de quinta Minha rima é de sexta Free Não entendeu, meu mano Vai vendo aqui Nessa enquete Hoje é sábado Não é sexta Esquece E hoje é freestyle Esquece o basquete Calma, mano Que eu já vou rimando Cê vai entendendo Que agora tudo Cê vira fumaça Sinceramente, cê é carcaça Suazinho e mais de sexta Porque cê nunca passa uma marcha Tchau É melhor cê tá pegando, mano Você sabe que eu te quero pro tio Vai entendendo Que eu já vou rimando Maluco Pra mim, você é um fértil Não passa uma marcha Não passa uma marcha É hora de respirar Não passa uma marcha Não passa uma marcha Demorou Mando o urso pular Mano Não pegou essa fita Não entendeu a referência Vai vendo que eu sou cabreiro Tá pegando essa referência Tem que ser muito inteligente É só os mais que está em medo Calma Mas já vou rimando Cê vai entendendo Que agora eu não ramelo E pra fazer rima Eu tenho um elo Urso polar Daqui a pouco cê faz um polichinelo Jão Cê vai pra bola Fazendo rima Você sabe que você é um mero produto FLP Rima não é mais insano Sabe que fazendo rima Só você nem astuto Que polichinelo Vai vendo na fita Ah, pelo amor Não gosto de pele e chinelo Faz um favor Olha bem Tá minha cara Só curto espoli e amor Entendeu, meu humano Não pegou a visão Explico pra ti Vai vendo o que eu falo na fita Esse é o papo de seu MC Samba neles, gordão Gratidão Pagodão Aê família, barulho pra esse terceiro round Vocês ouviram assim, vocês é justos Porque começou o barulho para FLP Barulho para Gordão Pela plateia FLP Jurados 3, 2, 1 FLP pra próxima fase Tchau 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 Tchau